What's up guys? Espero que tá tudo bem aí com vocês. Aqui nos Estados Unidos a gente tá chegando no feriado que se chama Ação de Graça ou Thanksgiving. Tenho certeza que vocês já estão sabendo sobre esse feriado. E uma coisa que minha família sempre faz durante ação de graça, antes de comer a refeição de ação de graça, é falar porque somos gratos nas nossas vidas, seja profissional ou pessoal. A gente sempre fala um de cada vez porque somos gratos nas nossas vidas. Então, hoje queria compartilhar com vocês porque eu sou grato, porque eu queria agradecer vocês, Brasil, e principalmente porque eu sou grato que eu falo português. Aprendendo uma nova língua nunca é fácil. Para mim, eu tinha que ir na escola todos os dias para aprender. Foi muito, muito difícil, principalmente no começo. Mas hoje em dia eu tenho várias razões que eu sou grato por ter a oportunidade de aprender português. Quando eu aprendi a falar português, abriu a porta da sua cultura. E para mim, isso mudou a minha vida. E eu estou falando sobre a minha vida pessoal, porque a minha esposa, como vocês sabem, é brasileira. E a família dela é brasileira. Então, para conhecer melhor e ter os relacionamentos mais próximos, ajuda muito que eu fale português. que eu possa me comunicar com todos os membros da família. É a mesma coisa com a minha esposa Michelle. E como ela fala inglês fluentemente, ela consegue falar com qualquer amigo, com qualquer membro da minha família também. Isso é a primeira razão que eu sou grato que eu falo português e que ela fala inglês. Mas além disso, tem outras razões que eu sou grato que eu falo português. Abriu essa porta da sua cultura brasileira que me apaixonei. Eu estou falando sobre os filmes. Eu estou falando sobre as músicas. Eu estou falando sobre o senso de rumor que eu acho único no mundo. Eu conheci muitos países, muitas culturas na minha vida e o senso de rumor do Brasil. A cultura do Brasil realmente é única no mundo. E para mim é a melhor cultura. E por isso eu fiquei, nossa, agora é quase 5 anos fazendo vídeos no YouTube, compartilhando as minhas experiências na cultura brasileira. E também compartilhando as minhas experiências para outras pessoas, para meus amigos, para minha família. Então eu sou muito grato por ter essa oportunidade de aprender português e compartilhar as minhas experiências para as outras pessoas, para os outros gringos e também para vocês também. Com esse tema de compartilhar porque eu sou grato por ter aprendido português, queria fazer um desafio para vocês. Eu queria saber por que vocês são gratos por ter a oportunidade de aprender inglês ou por falar inglês. Ou se vocês ainda não falam inglês fluentamente, eu queria saber os seus objetivos para aprender inglês. E se vocês estão assistindo ao canal faz muito tempo, vocês já sabem sobre o aplicativo Cambly. Falei várias vezes aqui no canal sobre os serviços deles. Cambly é um serviço que vai te conectar com um professor, um tutor nativo de inglês. Foi eles que me chamaram para falar sobre esse tema do vídeo de hoje. E tem uma promoção muito, muito bacana para vocês. É a maior promoção que eles já ofereceram no site deles. Até 60% de desconto para os planos até o Black Friday, que está chegando no dia depois do ação de graça, que está chegando no final dessa semana. Então, se vocês estão querendo começar a aprender inglês ou melhorar seu nível de inglês e ter essas razões para ser grato por falar inglês, Eu super recomendo que vocês dêem uma olhada na promoção. Eu vou deixar mais detalhes na descrição desse vídeo. Mas eu estou pedindo para vocês deixarem aqui nos comentários compartilhar comigo suas razões para ser grato nesse dia que é muito importante para os americanos. E o dia seguinte que é muito importante para muitas pessoas também. O Black Friday que é muito famoso hoje em dia. Então, eu sei que tem muitas pessoas aí que podem usar essa oportunidade com essa promoção para melhorar seu nível de inglês ou começar a sua jornada de aprendendo inglês. E agora, gente, eu queria convidar a minha esposa para falar porque ela é grata por ter aprendido inglês. Então, vem aqui, meu amor. E aí, galera? Tudo bem? Tudo. Então, por que você é grata por ter aprendido inglês? Bom, a razão principal é ter conhecido você. Se eu não falasse inglês, a gente não teria nem desconhecido porque não daria nem para se comunicar, nem nada. É verdade. Conheci o amor da minha vida por causa do inglês. Muito obrigada por poder me mudar para os Estados Unidos e conseguir trabalhos. Sou muito grata. É difícil ser você não falar inglês. É, e não precisa ser perfeito no inglês. Eu não falo inglês perfeito. Você só precisa ter uma boa fluência e poder se comunicar bem. E sou muito grata porque eu posso, você já comentou antes, mas eu posso me comunicar com seus amigos e com sua família. Eu posso fazer parte da sua vida aqui nos Estados Unidos facilmente. Faz muita diferença, né? Faz. Porque quando eu vou, a gente tem almoço em família, eu não fico assim meio perdida, não tô sabendo o que tá acontecendo. Eu tô sempre incluída em todas as festas, em todas as celebrações e vezes que a gente sai com amigos e famílias. É muito bom mesmo. Para mim, quando eu cheguei no Brasil, eu não falei, não falava português naquela época, né? É. E eu me comuniquei com as pessoas em inglês, eu tava aprendendo, mas na mesa de jantar, quando alguém fez uma piada. É. Tipo, você não entende, você sente que você tá perdendo algo. É, exatamente. E com seus amigos também, tipo, alguém vai contar uma história em português e eu não tinha capacidade de compreender ou saber o que era a história. Isso é muito chato, mas... Realmente. Depois de trabalhar muito, porque não é fácil, né? Não, não é fácil. Mas depois de trabalhar e ter esse interesse em conhecer melhor a cultura, ajuda muito. Ajuda muito, é. Ajuda muito. E... Maior de todas as razões é que agora eu entendo muito mais as piadas do Friends. Mas não só Friends, né? Não só Friends. Filmes, todos os programas que os originais são em inglês, sempre vai pedir algo na tradução. Aham, nossa, como eu percebi como se perde muito na tradução. Eles fazem muito jogo de palavra aqui nos Estados Unidos em séries de comédia. Sim. E você não entende em português. E agora, nossa, eu entendo muito mais podendo assistir esses filmes e seriados. Eu lembro uma vez, a gente estava no cinema, né? E passou uma piada num filme de Hollywood, né? Good Days in Washington, não era? Acho que sim. E ele falou algo que foi difícil entender sem conhecer muito a cultura dos Estados Unidos e conhecer muito sobre a língua. Sim. E eu fui a única pessoa que deu risada... No filme, tipo, todo mundo quieto e o Brian dando risada. E eu, o que que foi? Ah, ele falou um negócio engraçado. É, então eu sou grato que posso entender melhor essas piadas e essas coisas. Mas imagino que para muitos de vocês, vocês não têm maridos americanos, né? Então as razões que vocês são gratos para saber falar inglês são mais profissionais, né? Ou então é questão de viagem, ou não pagar mico, ou poder, né? Ah, eu finalmente consegui fazer a viagem que eu queria porque eu finalmente aprendi inglês. Sim. Né? Pode ser realmente... é diferente, mas é diferente das nossas. Tem várias razões, né? Tem. No mundo para aprender inglês. Sim, tem. Principalmente hoje em dia, como você falou, qualquer cidade no mundo que você vai viajar é útil saber falar inglês, né? Com certeza. Se você chegar no Moscow e tentar falar português com as pessoas... Não tem como, né? Olha, um em um milhão que você vai encontrar alguém lá que fale português. Ou quando você está no trabalho e vocês precisam falar com alguém de um outro país. Como o Brasil, tem muitas empresas que trabalham com pessoas dos outros países. Todos os amigos de vocês, de vocês que trabalham nos bancos, nas empresas, eles têm que falar um pouquinho de inglês para melhorar as carreiras também, né? Sim. Seus pais também sempre têm que falar inglês com quem... Minha mãe sempre, meu pai bastante também. Também, né? Então, essas são as razões que a gente são gratos e eu também, pessoalmente, eu sou muito grato por ter essa oportunidade, como eu falei, compartilhar as minhas experiências com vocês em relação ao Brasil. Eu conheci pessoas que eu nunca conheçaria se eu não falasse português. Espero que todos vocês um dia podem ter essa oportunidade de aprender inglês como eu aprendi português. De novo, mais detalhes sobre a super promoção de Black Friday na descrição desse vídeo no aplicativo Cambly. Muito obrigado pela ajuda no vídeo. Claro. E espero que vocês conseguem comprar todas as coisas que vocês estão precisando no Black Friday, porque hoje em dia é um febre no Brasil, Black Friday, né? É, mas é quase que uma enganação. Eles sobem os preços para dar a promoção. Aqui também, aqui também. Aqui também, né? Dá para achar uma promoção ou outra que vale a pena, como esse do Cambly. Esse 60% eles não subiam os preços, galera. É, mas estou falando sobre, tipo, computadores ou TVs, essas coisas. É, é. Às vezes dá para achar, mas indo para uma loja, eu nunca mais vou na loja. Você fica horas na fila para comprar. Esse ano eu posto uma foto nossa, gente. Eu vou levar aí. Não, eu não vou. Eu não vou. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Tchau, tchau.